Oi, não dá pra ficar enlouquecida numa loja como essa? Dá só uma olhada nesse conjunto estofado que eu tô sentada, gente. Olha que conjunto lindo. Imagina esse conjunto, essa sala que tá aqui ao lado, combinando aí na sua casa. Não dá, não vale a pena? Ah, mas eu vou pagar muito caro, eu vou pagar caro. Não vai, olha. Se quiser trocar tecido, pode trocar. Se quiser trocar for da madeira, não quiser, pode trocar. O que você quiser fazer. E como você puder pagar, vem bater o papel aí que a gente vai fazer um negócio 10. Segura chequinho da entrada, gente. O final do ano tá chegando. Dá só uma olhadinha aí. Fala, poxa vida, minha casa ia ficar muito mais bonita, mais enriquecida. Se eu colocasse um móvel diferente. Então aproveita o que a Planejamento faz pra você. Passe ele e tem 10 vezes. Segura chequinho de entrada. Se quiser negociar a entrada pra até 2 meses, a gente faz o que vai poder. Agora, olha o exemplo de preço. Vê se não vale a pena. Uma cama, como essa que a gente tá chegando pertinho. Olha só o detalhe da cama, que bonita. Ela é em mafim. Tem outro acabamento também? Qual, Marquinhos? Se quiser, pode fazer a limpátia também com esse detalhe em preto ou não. Você escolhe. Quanto você vai fazer? 10 pagamentos de 99 reais. Então, você acha que é caro? Não é, olha, vai ganhar de presente comprando essa cama ou colchão de espuma. Cama de 1,60 por 2. Ah, meu Deus, é uma cama que dura a vida toda. Só vai trocar quando você enjoar, falar, não, não quero mais olhar pra cara da cama. Quer um conjuntinho? E ela é tão bonita. Olha esse aqui. Esse é italiano, né? Um sofazinho de dois lugares com duas poltroninhas, design italiano, pezinho de alumínio também. Lindo, lindo, lindo. Quatro decorativos de presente. Quatro. 10 pagamentos de 99 reais. Então, você acha que é caro? 10 meses passa tão rápido. Você paga 10 parcelas de 99 reais. Olha, vale a pena, viu, gente? E aqui tem muita coisa bonita. Venha com o tempo, porque é planejamento. Muita mercadoria, Cris. E tem vários endereços, então tem muita coisa pra você olhar mesmo. Segunda, sexta, qual horário? Até às 19h30. Sábado e domingo? Até às 19h. O endereço aqui do Itaim? Rua Joaquim Floriano 931, aqui no Itaim. Do Tatuapé. Salim Paramalucos 3007 e também na rua Cantagaro 1886. Telefone? 822-5909. Corte. Promoção do colchão, vem correndo planejamento. Promoção do colchão, vem correndo planejamento. Promoção do colchão. Promoção do colchão. Promoção do colchão. Promoção do colchão.